E aí pessoal, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre como medir a sua faca, como saber quantas polegadas tem a sua faca. Eu tenho aqui duas peixeiras nordestinas e a polegada, a lâmina é medida por polegada. Então eu vou falar de três formas de medir para saber quantas polegadas tem a sua faca, a sua peixeira. Então vou falar de três métodos. O primeiro e mais que você dá para medir em qualquer lugar, você vai usar o seu polegar. Daí vem o nome polegada. Então você vai medir, a lâmina é medida daqui até a ponta. Então você vai medir da seguinte forma. A polegada é mais ou menos a largura do seu polegar, do seu dedo. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então essa faca tem mais ou menos 5 polegadas. Essa é a primeira forma de medir usando apenas o seu dedo. Tá bom? A outra forma de medir, você vai precisar de uma fita métrica, de uma trena, de uma régua e você vai usar os centímetros. Lembrando gente que a polegada ela mede dois centímetros e meio. Então você vai medir da ponta do início da lâmina até aqui a ponta da faca. Então você vai ver a medida em centímetros, tá bom? Depois você vai fazer a conversão para ver quantas polegadas tem. Então aqui você vai medir do início da lâmina, aqui embaixo, né? Daqui até a ponta, 13 centímetros. Então a conta é muito simples. 13 dividido por 2,5 que vai dar 5 polegadas, tá? Então essa faca tem 5 polegadas de lâmina. Essa maior aqui a gente vai medir da forma mais simples e mais fácil, né? Que algumas trenas ela já tem a marcação em polegadas aqui atrás, né? Então você pode usar o seu polegar, o primeiro método. Pode medir em centímetros e fazer a conversão, quantidade de centímetros dividido por 2,5 ou pode simplesmente medir pela polegada. Então aqui pela polegada, coloca a marcação no início da faca, no início da lâmina, desculpe, e vem até aqui, ó, 7. Então essa daqui tem 7 polegadas de lâmina. Essa tem 5, essa tem 7 polegadas. Se gostou, dá aquele joinha, gente, se inscreve aí no canal. Se gostou, dá o joinha. Se não gostou, dá assim mesmo. Dá por pena aqui da gente que tá tentando sobreviver aqui medindo facas, tentando sobreviver no YouTube, tentando sobreviver nessa multidão de vídeos vídeos que a gente encontra aí, tentando se destacar diante da imensidão de sugestões que aparecem para vocês aqui no YouTube, tá bom? Obrigado, abraço, até o próximo.